A medida que eu não ando com Deus, eu não posso identificar meus pecados, eu não tenho capacidade, eu vou dizer como se anda com Deus em quatro aspectos, eu vou dividir em quatro maneiras de andar com Deus, que podem revelar nossos pecados, e quatro maneiras que podem ser a causa da sua frieza, que você não vê, eu vejo gente sentar aqui no cu, mas com a cara carrancuda, quando você entra num lugar desse é solene, é santo, o aspecto que deve nos dominar, é o quebrantamento, sabe o quê que é essa palavra hebraica no original? Isaías, quando falou estou perdido, quando ele viu a glória de Deus e fala, ai de mim que estou perdido, o original falou, estou desintegrado, desconjuntado, é igual colocar um cara na roda do desmembramento, instrumento de tortura da inquisição, eu estou desintegrado, porque eu pisei em terra santa, Deus é igual Manoá, falou para a mulher dele, mulher vamos morrer, porque vimos a Deus, Manoá pai de Sansão, mulher, nós vamos morrer, porque vimos a Deus, as pessoas chegam aqui numa desprecência, meu Deus, vai para um cinema meu irmão, vai para um teatro, vai para uma festa de debutante, aqui não, entra desconjuntado, semblante, semblante quebrantado, coração acelerado, estamos diante da divindade, à medida que eu não ando com Deus, não posso identificar meu pecado, quatro maneiras de não andar com Deus, primeiro, quando eu me afasto da palavra, quando eu me afasto da palavra, querido, se você não tem o hábito de meditar na palavra, você não pode, você não pode reconhecer os pecados, porque Deus, quando se fala de Deus, não se fala exclusivamente da pessoa dele, a palavra de Deus, é uma representação, o Espírito de Deus, uma representação de Deus, a igreja de Deus, uma representação de Deus, quando não se tem comunhão, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com o culto de Deus, e com os santos de Deus, eu não posso identificar meus pecados, só recapitulando, sem entender, eu estou dizendo, que muitas cristãos, seguem frustrados, por não alcançar suas metas, transpor suas barreiras, não receber respostas de oração, nem ter sucesso no seu progresso espiritual, e eles indagam, porquê? Qual é a causa? E julgam que são inúmeras, como Israel, porquê jejuamos nós e tu não atende? Porquê afligimos a nossa alma e tu não responde? Aí vem Deus com a resposta bombástica, primeiro, a culpa não é minha, nunca atribua a culpa a Deus, seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, Romanos 4, não, não é o Senhor, então de quem é a culpa? É de vocês, porquê? Por causa dos vossos pecados, nossos pecados, sim, e porquê nós não estamos identificando eles? Porque vocês não estão sensíveis a isso, e porquê vocês não estão sensíveis? Isaías 1, que o texto deve ser interpretado à luz do contexto, o livro inteiro fala, o boi conhece o seu possuidor, o caminho, o jumento, o caminho da manjedoura, mas Israel não me conhece, se apartou de mim, é isso? Essa é a causa, agora como eu me aparto de Deus? Quatro maneiras, primeiro, quando eu afasto da palavra de Deus, Romanos 7, 7, que diremos pois? É a lei pecado? Escute, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, é a palavra de Deus que revela o meu pecado, é a palavra de Deus que me faz sensível ao pecado, e uma vez que você afasta da palavra, você não lê as escrituras, não tem vida prática nas escrituras, você se torna insensível ao pecado, tem irmãos que pegam na Bíblia só quando vem ao culto, irmãos que nunca leram o Novo Testamento inteiro sequer, nunca leram a Bíblia inteira sequer, estão no mundo das ilusões, a lei e o testemunho, se vocês não falar segundo essa palavra, jamais, verão, alva, quando eu deixo a comunhão com a escritura, eu me torno insensível ao meu pecado, escritura, ela é como espelho, a lei é como espelho, Paulo é enfático, que diremos pois? A lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se não, se a lei não dissera, não cobiçarás, é a palavra, então meu irmão, porquê vocês estão mortos nos pecados? Porquê não são sensíveis aos pecados? E porquê não são sensíveis? Por falta de comunhão com Deus, em sua palavra, você quer saber como é que você está? Como estão os seus pecados? Vai para as escrituras, vai para provérbios, vai para Eclesiastes, vai para João, Mateus, Marcos, Lucas, vai para Romanos, vai para Colossenses, Efésios, então as escrituras revelarão os seus pecados, mostrarão que você não é tudo que pensa, revelará a sua iniquidade e te tornará sensível ao pecado, à medida que eu não ando com Deus, não posso identificar o pecado, quatro maneiras de não andar com Deus, primeiro me afastando da palavra, segundo, me afastando da oração, João 16,8, Ele, quando vier, Ele quem? O Espírito Santo, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, como eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Através da oração, eu não conheço um homem, eu não conheço um ser humano no universo, que já sentiu convicção do pecado sem orar, é a oração, é na presença de Deus contínua, é no exercício pleno da oração, que o Espírito Santo vem em uma medida, e Ele revela os meus pecados, Ele me torna sensível aos meus pecados, como alguém que não nutre uma vida de oração, como alguém que não tem uma vida de oração diária, vai conseguir ser sensível aos seus pecados, jamais, jamais, impossível, por isso você vai continuar duro, frio, vai continuar arrogante, soberbo, Deus quem revela nossos pecados? Deus é luz, qual a função da luz? Expor as trevas, a luz se manifesta onde? Na leitura das Escrituras, segundo, a luz se manifesta onde? Na oração, você já teve um dia, que você está meio arrogante, prepotente, irado, carnal, sensual, sabe? Você está naquele dia, né? Truco lento, então Deus te chama para orar, então você vai orar, quando você ora, você começa a chorar, e dizer que monstro que eu sou, meu Deus, olha o que eu fiz ontem, olha o que eu falei para o meu marido, olha o que eu fiz com aquela pessoa, e você vai sentir convicção, porquê? Porque comunhão, o Espírito de Deus, através da oração, está revelando o seu pecado, então você se torna sensível ao pecado, e agora quem não ora? Quem ora só no culto? Não ora no culto, abaixa a cabeça e fica ali, né? Esperando o pastor chato, que ora aquelas orações extensas acabar, né? Como é que alguém assim, vai sequer entender o que eu estou pregando? It's impossible, impossível, impossível, e Deus está dizendo isso, eu estou mostrando para você, qual é a causa de você estar nesse estado, estou mostrando para você, porquê você está nesse estado, terceiro, à medida que eu não ando com Deus, não posso identificar meu pecado, eu não ando com Deus, quando eu me afasto da palavra, quando eu me afasto da oração, terceiro, quando eu me afasto do culto, do culto, Eclesiastes capítulo 5, Salmo 73, não te apresse com teu pé em pisar na casa do Senhor, te achegue mais para falar do que para ouvir, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, Salmo 73 está dizendo quando ele entrasse no templo, quando você entrar no templo, total reverência, a presença de Deus se faz presente ali, Salmo 73 diz, meus pés quase que se desviaram, eu quase escorreguei, lá no 11, mas quando eu entrei no santuário, eu entendi o fim deles, porquê que eu não consigo ser sensível aos meus pecados? Falta meu irmão, de comunhão na igreja, falta de cultuar a Deus, pessoas que não vêm nos cultos, pessoas que não têm compromisso com os cultos, é que a pessoa que vai semana inteira vendo televisão, mexendo na internet, trabalhando, na faculdade, na escola, vai ser sensível aos pecados, ela não está na comunhão com os santos, ela não está ouvindo os louvores, ela não está ouvindo a pregação, ela não tem um momento de oração, tudo aquilo que vai convencê-la, tudo aquilo que vai mostrar o pecado, para mim se tivesse culto todo dia, eu vinha todo dia, sou viciado, problema, dependente, dependente culto, as pessoas assim, tem culto hoje? Pelo amor de Deus, se você estiver neste dia, não vem não, fique em casa, pelo amor de Deus, não se explode aqui dentro, falta do culto, quando se afastam do culto público, os puritanos falam coisas que às vezes a gente não pode falar muito, que escandaliza, problema dos puritanos, eles falaram, quando você falta de um culto, por razões não justificáveis, você está ignorando o sacrifício de Cristo, você está dizendo assim, olha Jesus, tem coisa mais importante para eu fazer hoje, do que o que o Senhor fez na cruz, as pessoas não têm alegria, Davi disse assim, hoje me alegrei, porque me disseram, vamos a casa do Senhor, meu irmão, a presença de Deus está aqui, há uma atmosfera diferente, quando os santos se reúnem, cantam em louvor e adoração, a glória de Deus, desce neste local, então há milagres, Ele convence do pecado, Ele salva pecadores, Ele tira o fardo das minhas costas, não deixe de vir ao culto, não deixe de congregar, não deixe de louvar para o Senhor, essa é uma das razões...